Mike Tyson agride passageiro a socos dentro do avião. O incidente aconteceu na noite desta quarta-feira, 20 de abril, a bordo de um voo que ligou San Francisco à Flórida, de acordo com uma testemunha citada pelo site norte-americano TMZ. O indivíduo que sofreu a agressão estava sentado atrás do antigo pugilista e mostrava-se excessivamente entusiasmado, falando continuamente ao ouvido de Mike Tyson, que a dada altura lhe disse para se acalmar. A testemunha explica que Mike Tyson chegou mesmo a tirar selfie com o homem e mostrou-se paciente com o mesmo. Só que ele não parava e continuou a falar no ouvido do lutador, embora lhe pedisse para ter calma. Foi então quando a ex-estrela do boxe levantou-se e começou a dar vários socos na cara do homem. O indivíduo foi socorrido por uma equipa médica e a polícia foi avisada sobre o caso. Qual é a tua opinião?